Música Meus amigos da TVA, minhas amigas, também do site de Adotaquara, nós estamos num outro programa, protagonista da história de número 83. E hoje nós vamos trazer Edinho Silva, o deputado que tem como crédito a amizade com o presidente Lula e por causa disso, essencialmente, literalmente, por causa da relação de amizade, o Edinho conseguiu muitos milhões para a transferência dos trilhos para a tutoia. Obras para outubro, mas surgiu um problema, um entrave, o prédio das oficinas. É algo magnífico para a nossa cidade, mais 60 milhões a fundo perdido do governo federal para que a gente possa construir as oficinas e criar as condições para que não haja nenhuma composição, mas percorrer no centro da cidade, tirar definitivamente o fato de manobras dali. Então, nós teremos as obras dos trilhos sendo entregues e também agora, com essa notícia da ministra Miriam Belchior, ministra do governo da presidenta Dilma, nós teremos mais 60 milhões para transferir também as oficinas. O deputado da região de Adotaquara ressalta apoio a presidente Dilma a respeito do seu esforço para micro e pequenas empresas. Adinho Silva compareceu à posse da diretoria da Associação Comercial de São Paulo. A palavra do deputado Adinho Silva, sempre sobre os trilhos e também sobre a Santa Casa. Dois pilares que chamam a atenção de toda a nossa gente. Deputado Adinho Silva, qual a questão sine qua non para a saída definitiva dos trilhos ferroviários do centro de Arlaquara? Toda a manutenção hoje é feita ali do lado do centro de eventos, onde o povo de Arlaquara conhece os pavilhões da Facira. Ali, toda a estrutura das oficinas, elas estão localizadas naquele local. Então, as composições que vão necessitar de manutenção, elas vão continuar cortando o centro para chegar até as oficinas. Por isso que nós nos empenhamos para que esse recurso, o recurso das oficinas, para que ele viesse e nós pudéssemos resolver esse problema, construir as oficinas do pátio de manobras lá em Tutoia, para que nenhuma composição mais percorra o centro da cidade, liberando aquela área, para que a gente possa iniciar o debate de ocupação daquela área. Aquela área é do governo federal, é do Ministério do Planejamento também. Nós temos que abrir um debate, governo federal, de como nós vamos ocupar aquela área. Mas já vamos acabar com os riscos de acidentes, com a poluição auditiva provocada pelos trens. Enfim, vamos, no meu entender, provocar a maior intervenção urbana da cidade de Araraquara, que é a retirada dos trilhos e a construção do novo contorno ferroviário. Todo mundo internava na Santa Casa, todos. Era o pessoal do meio rural, era o pessoal que não tinha nenhum seguro-saúde, e o pessoal que tinha dinheiro e pagava como médico, como atendimento particular, privado. Foi uma época boa. Um detalhe que salta aos olhos é essa obra enorme, Oficinas para Manutenção das Máquinas, Carros, Vagões Ferroviários. Tudo isso vai ficar pronto até outubro, nobre deputado? Tem dois modelos. O primeiro é o DENIT licitar. Nós não vamos entregar até outubro se o DENIT licitar, porque até você publicar edital, abrir os prazos obrigatórios por lei, nós vamos, com certeza, entrar 2014. Mas o que o DENIT pode abrir mão, segundo o Ministério do Planejamento, o DENIT abre mão da obra, a LL executa a obra, porque ela não precisa licitar, e depois o governo faz um encontro de contas com a LL, repassando para a LL esses recursos. Com o Parque dos Trílios, não dá para se pensar em ter um metrô de superfície? Olha, dá. E acho que, inclusive, é uma possibilidade. Não agora, porque se nós abrirmos esse debate agora, de mantermos ali um ramal, eu penso que é melhor nós concluirmos a obra dos contornos, do contorno mais o pátio de manobras, construirmos as oficinas, na hora que nós estivermos remanejando toda a estrutura para a Tutoia, abrir o debate para manter pelo menos um ramal, eu acho que nós deveríamos abrir um ramal, propondo um trem turístico dentro do parque. Por que, por aliás, o que é importante para nós? Tudo na vida é importante ter planejamento, né? Eu penso que dentro de um planejamento para Araraquara hoje, é a retirada dos trilhos do centro da cidade, a construção do novo contorno, que as obras estão bem avançadas agora, a transferência das oficinas. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é nós debatermos que essa área, o município, possa participar da sua destinação, porque essa área não é do município. Ela é do governo federal, porque ela é uma área que pertencia à FEPASA, que foi incorporada pela Rede Feuvera Federal, que na extinção da rede, todo o patrimônio da rede foi transferido para o governo federal, para o Ministério do Planejamento, que é quem cuida do patrimônio da União. Então nós temos que abrir um debate do governo federal para que a gente possa opinar na destinação dessa área. Esse é um outro debate. Então, primeiro vamos retirar os trilhos e as oficinas. Liberar totalmente Araraquara do tráfego de locomotivas e vagões. Ponto. Resolver um problema grave, fim de atropelamentos, de acidentes, de poluição, do transtorno que a população vive. Segundo passo, abrir o debate sobre a utilização da área. Eu defendo, desde que eu era prefeito, que essa área seja utilizada por um grande parque linear, onde você pode, inclusive, fazer uma parceria público-privada, onde você ceda uma parte para comércio de baixo impacto, uma parte da frente, de frente para a via expressa, e a parte do fundo, você constrói uma outra perimetral, portanto, uma outra via, e você cede para a finalidade residencial também, com poucos andares, portanto, que não permita uma verticalização absurda. Por que isso, Polé? Se nós fizermos isso, a iniciativa privada constrói o Parque dos Trilhos. Por quê? Você cede um pedaço da área para a construção de residências, um pedaço da área para a construção de empreendimentos comerciais, e em troca dessa concessão, o empresário que vai explorar essa área, ele constrói uma faixa de trilhos. Então, é uma faixa do Parque dos Trilhos. Então, você pode construir um parque sem utilizar um centavo do dinheiro público, só fazendo parcerias. E eu sempre defendi isso por quê? Se você fizer um parque daquele tamanho, de um milhão de metros quadrados, sem você pôr atividade ali dentro, a tendência de virar um local ermo, utilizado para criminalidade, é muito grande. Se você tiver residência, se você tiver atividade comercial, portanto, uma pequena faixa, comércio, uma pequena faixa do fundo, residência e o parque no meio. Inclusive, vai ser, tanto a residência como a parte comercial, vai ser super valorizada, porque você vai estar em harmonia com o parque linear, que ali tenha quadras, que ali tenha pista de skate, tenha ciclovia, tenha pista de caminhada, da área de lazer. Então, é um grande projeto. Isso eu tenho na minha cabeça desde a época que eu era prefeito. Se nós conseguirmos isso, que o Ministério do Planejamento nos autorize a fazer uma intervenção desse porte, Paulésio, nós vamos dar o segundo passo da nossa proposta. E qual é o terceiro passo? É brigar para que a gente mantenha um ramalzinho no meio do parque. Acho que nós temos que segurar esse ramal com o discurso de um trem turístico. O programa de hoje foi bastante especial. Com o Edinho Silva, a gente acabou de tratar de dois setores importantíssimos, de grande importância, mesmo para o nosso futuro, para a nossa gente. Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, por este espaço nobre com assuntos de grande importância para a nossa gente. E até a próxima. Obrigado.